para a Kauskas, boa luta! Vamos nessa, vai começar a terceira luta do GP Kainan Duarte e o Vinícius Liberati para você que se liga aqui no BJJ Stars de número 10 agora com oitavas de final aí no GP, o GP do absoluto boa luta aí à vista em 7 minutinhos e o Kainan já chamando ali para a guarda está ligado ali o Liberati e fica aí dentro da guarda do Kainan senhores, Mário, filho Marinho, né? Marinho, né? Mário, só sua mãe, né? Mário formal de uma bronca Mário é a mãe dele chamando a atenção Marinho é mais informal Jaime Júnior, vamos ao Laurito com vocês Olha, o Kainan, ele se não é o favorito para muitos é um dos grandes favoritos para levar a SGP cara que vive um momento excepcional na carreira vive em grande fase, bicampeão mundial que beleza, hein? já tem dois, né? já tem dois pontos faz parecer fácil, né, cara? que maravilha, hein? você viu? puxou pela perna aqui, ó girou ali pelas costas um helicóptero, né? meio roleta olha lá a roleta, pode crer dois a zero aí para o Kainanan que maravilha, hein? de movimento e a gente está falando de categoria com lutadores de mais de 100 quilos, né? praticamente dançando break ali o Jiu Jitsu que é o único esporte no mundo que existe a categoria absoluta você não vê nenhum outro esporte de combate que lutadores de pesos diferentes disputam no boxe não tem isso no MMA não tem isso só o Jiu Jitsu encontra lutas absolutas ou nos primórdios do UFC, né? nos primórdios do UFC na época do Vale Tudo também aí era outra pegada mas a primeira luta do GP, né? do Mika com o Nalat ficou ali, né? para quem ainda não entendeu como isso é possível como de fato o Jiu Jitsu é uma arte que a técnica pode sim superar é superar a diferença de peso e o Kainan trabalhando aí fazendo essa pressão aí para tentar passar essa guarda está dentro da meia guarda chatinha ali do liberate ô Jaime, só para concluir ó, ó, vai estrangular, hein? é, a lapela agora só pega a mão esquerda joga lá na... não vai dar nem tempo de eu falar depois eu dei a formação estrangulamento encaixadinho aí vai é, tem que botar agora outra mão mão esquerda, isso é, ele tem que chegar lá na lapela com a mão esquerda, ó mas está saindo fugiu que nem o diabo da cruz agora o Vinicius é, mas já tem 80% estrangulamento aí já, muito bem encaminhado mas você vê que com aquele com aquela perna esquerda ele conseguiu ali soltou exatamente, ó ele conseguiu ali defender calma, calma aquela perna ali que estava deu a sobrevida deu a sobrevida ali o Kainan é, mas é pressão neurótica, né? é pressão frenética parece um povo com e dali o Kainan rapidinho a filha do Tatá que deve nascer a qualquer instante o nome dela é Antônia boa perdeu pro Mika mas está no melhor momento era isso que eu ia falar ali estava do jeito pra chegar na montada conseguiu chegar onde ele queria o Kainan mais 6 pontinhos aí, né? 7 pontinhos 3 mais 4 9 a 0 aí pro Kainan realmente vai sobrando aí olha o tamanho da mão olha essa pegada de Kati o Kainan que vive um momento sensacional ele é bicampeão mundial, né? bicampeão do ADCC campeão do PAN campeão europeu peso absoluto ele venceu esse ano, né? campeão europeu peso absoluto vencendo e finalizando todas as lutas tanto do peso quanto do absoluto passeou momento genial fantástico na coletiva ontem ele foi e vai dando pressão, né? na coletiva ontem ele mirou o cinturão ele disse que o cinturão foi feito pra cintura dele então realmente ele vem com sangue no olho aí pra e ontem ele também ele né? meio que ele previu uma final dele com o Gutenberg exatamente, né? disse que do meu lado eu faço do outro lado eu espero você Gutenberg foi assim o discurso foi bem legal essa resenha aí, cara realmente e o Cainan é vencendo essa luta e por enquanto tá do jeito a próxima luta dele é contra o Mika Galvão foi o que disse a partir das quartas de final tudo equivale a uma final de novo com a mão ali no estrangulamento o Cainan vai indo por cima ali inúmeras possibilidades é, ele tem até o braço ali mas ele quer o estrangulamento né? mas ele é metódico, né? ele não se afoba ele é... vai sair pro braço saiu pro braço a imprevisibilidade, né? pro outro braço e agora pras costas ó fechou o triângulo ali na cintura agora se ajeitou ali vai tentar trabalhar a lapela mas calando aí já dominou já matou o braço direito matou o braço ó com a mão na lapela dele que maravilha que maravilha que aula de jiu-jitsu aí que o Cainan deu, hein? e esse estrangulamento pegando a própria lapela do Kimono é sensacional é muito justo realmente o Vinícius liberate pegando a própria bola pegando a própria gola exato a lapela do seu próprio Kimono exato muito justo eu li a impressão que deu que o liberate já viu que no caminho ele não dava mais jeito ele já bateu antes até mesmo de pegar eu tive essa sensação não sei vocês, né? opa ali já tava pegando faz tempo o Cainan abriu o caminho fazendo um crossface ali atravessando o antebraço no rosto e foi com o estrangulamento então vamos lá Paulinha pode anunciar anúncio oficial Cainan Duarte por finalização primeira finalização da noite e os melhores momentos você confere agora aqui no telão vamos lá então eu tô desafiando o Romano que você vai ver que não é que você nunca tomou isso aí eu já tomei, mano é muito justo, cara pra vocês, senhores olha aí, ó cara tô de olho nessas quartas, hein? é o Mickey Cainan pelo amor vai pegar fogo olha só o Cainan ali berimbolou pra dentro praticamente ali naquele movimento ele ganhou os primeiros dois pontos aí o Cainan nesse momento que a gente quase disse que ele ia estrangular olha só a quantidade de pano que ele tirou uma pegada muito justa ali mas o Cainan ele é um cara muito metódico como comentou ali o Salomão é um homem de gelo praticamente o Cainan o cara muito muito consciente ele não se ele não se intimida ele não se afoba aí o momento que ele foi pras costas ele preferiu não pôr os ganchos pra ganhar os pontos você pode perceber ele fecha o cadeado né depois ele fecha as duas pernas por cima aí o momento onde ele coloca por cima pega na própria gola o Liberati já tá batendo ali na pressão e foi e aí Romano vem comigo segundo o Salomão isso aí não pegou, tá? não pegou, não pegou porque aqui tá fácil né Salomão eu acho que ele percebeu não, não com todo o respeito pelo amor de Deus tô dizendo assim o Liberati viu que não comeu já tava braço direito matado ali explica pra ele que ele não tá acreditando eu vou te ver o Cainan antes de estar em você hein eu não sei o Cainan ó o Cainan Obrigado.